Bom, eu quero aproveitar, já que a gente está falando de importação, motos importadas, eu quero anunciar aqui para vocês, realmente declarar aqui o fim de uma moto aqui no catálogo da DAFRA, que é a Ryzen 150. Infelizmente, eu vi no canal do Bill, meu amigo Bill Motoka, que realmente a DAFRA entrou em contato com a DAFRA, e eu estou aqui confirmando, porque o Bill mandou até uma mensagem hoje, e ele confirmou, eu confio muito no Bill, e vocês já tinham visto no próprio site da DAFRA, que eu estou mostrando aí para vocês, que não tem mais no catálogo, no lineup, a Ryzen 150. Tá aqui, ó, Cruisin, Apache, NH190, Sitcom, Sitcom HD300, Maxine, isso aqui, enfim. Então, não tem mais a Ryzen 150. A gente, de início, a gente pensou que pudesse ser... Na realidade, eu agradeço a comunidade, toda a comunidade da Ryzen 150. Um beijo para todo mundo da comunidade da Ryzen 150. E um dos participantes dessa comunidade, que é inscrito meu, me mandou uma mensagem ontem, ao vivo, inclusive, dizendo que eles estavam preocupados com a saída de linha da moto, porque não viram no site. E eu fiz um comentário, e eu não tinha certeza se realmente a moto tinha saído de linha, e a gente estava ainda naquela dúvida. Bom, será que eles tiraram porque vai chegar uma atualização? Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu uma vez na DAFRA. Eles tiraram temporariamente, mas é porque houve uma mudança de... Houve um facelift, uma mudança de preço, algo do tipo, e eles tiraram temporariamente. Mas dessa vez, não. Dessa vez, realmente, a Ryzen 150 sai do catálogo da DAFRA e só demonstra mais uma estupidez dessa marca. E aí, eu vou dar a minha opinião. E é uma pena. Eu espero que a DAFRA assista. Eu gosto muito das motos da DAFRA. E é mais uma empresa que eu digo pra vocês, traz produtos de qualidade. A DAFRA, no seu lineup, não tem uma moto que eu digo assim, não presta. Todas as motos da DAFRA têm qualidade. A DAFRA tem parceria hoje com a Sim, que é uma taiwanesa, e a Indiana TVS. São duas marcas com motos de qualidade. Tivemos alguns problemas aí, quando chegou, por exemplo, a Apache RTR 200, que teve... O primeiro lote teve um pequeno problema de vazamento aí na tampa do cabeçote. Foi resolvido. A DAFRA resolveu e no lote seguinte já não deu mais esse problema. A gente percebeu logo que foi problema de lote. Foi resolvido. A NH 190 também é o primeiro lote que chegou. Teve um problema aí com a pedaleira que partia quando a moto tombava. Também foi resolvido. Isso é legal, tá? Porque foi resolvido, não tem mais relato disso. Todas as motos são de qualidade. Não estou dizendo que elas têm custo-benefício excelente. Por exemplo, a Cruisin é o tipo de scooter que eu não recomendo pra ninguém. Pelo preço, não vale a pena. Você pagar R$ 15.490 numa moto que não tem ABS, obviamente que não vale a pena. É muito melhor você comprar uma moto aqui. Uma moto que tem CBS, galera. Aí. CBS. Você pagar R$ 15.490 numa moto com freio CBS, obviamente que não vale a pena. Se você prestar atenção na concorrência, motos que já tem ABS há anos. E o preço é um pouco... Você paga um pouco mais e você vai ter uma moto com ABS. Então, são essas loucuras que a Dafra pratica que a gente vê que a Dafra parou no tempo. A Dafra... Eu não sei o que que acontece. Não sei o que que acontece com essa galera. Eu não sei se eles têm reunião. Se é uma decisão de uma pessoa só. Se eles não debatem. Porque não é só... Eu já trabalhei em empresa grande. E eu... E a gente... E o... Mesmo o presidente da empresa. O CEO da empresa. Ele tem um conselho. Ele tem pessoas que ele ouve. Tem reuniões. Eu não sei o que que passa na Dafra, sinceramente. Pra eles terem um line-up com boas motos. Tem boas motos. Mas... Algumas dessas motos, eles não oferecem nem ABS. Ao invés de darem uma opção com freio ABS. Moto excelente como a Apache RTR 200. Que já deveria ter chegado aqui com a opção ABS. A própria NH 190. Que já deveria ter chegado com a opção ABS. Absurdo. A própria Cruisin 150. Que se tivesse ABS, eu diria, vale a pena. Mas não tem ABS. Por esse preço aqui, obviamente que não vale a pena. E aí a gente vê... Eu só tô comentando aqui pra fazer uma crítica geral da Dafra. E como a Dafra, ela acaba sendo uma empresa desconectada da realidade. Tá? Citcom, que é uma moto excelente. Eu já tive essa scooter. Mas já datada. Painel. Gente, essa moto não muda. Eu acho que há 10 anos. Não mudam. Colocaram só um freio ABS. Há 10 anos que eles não mudam. Aí eles trouxeram a HD 300. Que tem um painel já diferenciado. Mas tiraram a grande sacada que tem na Citcom. Que é a bolha. Então, sabe? Umas coisas que... Meio loucas, assim. Que eu não sei se eles fazem pesquisa de mercado. Provavelmente não. Não fazem pesquisa de mercado. Pra poder entender o que o público quer. E aí eu quero chegar ao ponto de falar da Horizon 150. Que só demonstra o quão a Dafra está fora da realidade. O quão a Dafra, ou quem dirige, ou as pessoas que dirigem a Dafra, estão completamente fora do que está acontecendo no mercado. Não é fora, assim. Desconectados. Sabe? Chega a ser revoltante a desconexão dessas empresas. Por mais que a Dafra alegue dificuldades de custo, de frete, insumos pra poder fabricar a moto. Porque a Horizon 150, de acordo com o meu amigo Bill, o que a Dafra alegou é que a moto era praticamente montada com peças nacionais e peças importadas. Eles já não tinham, parece que a moto já não vinha completamente CKD da Zongshen. Zongshen, né? Que é a fabricante. Mas sim, eles aproveitavam peças. Porque, pra quem não sabe, o projeto do motor da Horizon 150 é um projeto Honda. É um projeto do motor 150 Honda. Então, essas peças são facilmente encontradas aqui no Brasil. Então, eles estavam montando essa moto com peças nacionais e parte de peças importadas. E eles alegaram dificuldades. Tudo bem, a gente até entende. Mas esse é o momento deles, pelo menos, trazerem um outro modelo custom. Nós estamos vivendo um momento muito bom pras motos custom no mercado. Então, houve um revival que é notório, tá? Notório. Com a chegada da Meteor 350, a gente sabe que a Horizon já está aí no mercado há muitos anos. A Chopper Road no mercado também há muitos anos. E essas motos, elas tinham um mercado bom. Porque o mercado não era melhor. Não era o ideal. Porque a Dafra tem poucas concessionárias, pra dizer quase nenhuma no Brasil. E a própria Haujoo Suzuki, ou Suzuki Haujoo, como eles agora estão se autodefinindo, também tem uma rede parca de concessionários no Brasil. Então, não dá pra reclamar disso. Se a marca não expande, não tem como aumentar as vendas. Mas existia, sim, venda dessas motos. E um público reprimido querendo moto custom de baixa cilindrada. Especificamente de baixa cilindrada. Quantas pessoas no Brasil que buscam moto de baixa cilindrada custom e que vão pegar moto Mad Max, moto velha, com 10 até mesmo 20 anos de uso. Tá cheio. E essas motos aí com problema de não ter peça disponível, valores absurdos de peças, porque você vai encontrar aí no mercado cinza. Então, maluquice. Com a vinda da Meteoro 350 da Royal Winfield, houve aquele revival das motos custom. E só comprovou que o brasileiro gosta, sim, de moto custom. Ávido por moto custom de baixa cilindrada. Porque ele quer curtir uma moto custom, mas não tem condição de pagar 100 mil reais numa Harley. Ou pagar 40 mil reais numa moto Harley de 10 anos de uso. 15 anos de uso, que é mais ou menos isso. Então, ele vai migrar para uma moto custom de baixa cilindrada. Então, hoje, a Royal Winfield não vende mais Meteoro 350, porque não tem moto para vender. Mas tem fila de espera. Quantas vezes eu ouvi inscritos dizerem que não encontravam a Ryzen 150 nas concessionárias da Afra? Não estava disponível. Então, Dafra, a culpa é sua. Não é a culpa do mercado. A incompetência é de vocês. Porque o momento é propício para a moto custom. Então, nós estávamos aguardando que, pelo menos, vocês tirassem, viram até comentários de inscritos, dizendo, poxa, tirou a Ryzen? Tomara que venha uma moto diferente, mas custom. Ou que venha uma Ryzen injetada, como muitos esperam da Chopper Road, que até agora não colocaram ingerção eletrônica na Chopper Road. Não sei porquê. Mas estavam aguardando que, pelo menos, a Dafra trouxesse uma custom. E que eu ainda tenho esperança que traga, tá? Pelo menos, para eu poder fazer um outro vídeo, dizendo parabéns, Dafra. Tirou a Ryzen 150, mas trouxe uma outra moto custom. Aproveitando o hype. E aí, volto à minha crítica inicial. O que os senhores que dirigem a Dafra têm na cabeça de vocês? Bosta? Porque esse é o momento de vocês trazerem moto custom. Olha quantas motos. A Maxine 400. Moto cara, já defasada. Vocês insistem em vender essa moto. Existem motos muito mais interessantes do que essa no mercado. E num valor muito mais competitivo. Essa moto, para mim, eu no mesmo não indico para ninguém, tá? Eu não indico. É uma moto muito boa, mas é uma moto já defasada. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Moto cara, trambolhuda. E num preço absurdo. Enquanto você vai para as binárias, você encontra aí boas opções. Inclusive, vai chegar uma moto 350 da Honda, uma scooter, que vai acabar e destruir completamente com a Maxine 400i. E para quem acha que só porque tem 400 cilindradas, grandes herda. Isso não quer dizer nada. Mas quando você vai para a relação peso-potência e outros benefícios, como tecnologia embarcada, essa moto já é defasada. Quando você vem para a Citycon 300, essa moto não muda há 10 anos. Só colocaram um ABS e um CBS, tem duas versões. Aí me colocam a HD 300, que já tem aí um painel diferenciado e tal, mas tiraram a bolha, o parabrisa, que é a grande sacada da Citycon. Então, tem essas duas motos incríveis, que é a Apache RTR e a NH 190, mas não tem nenhuma opção com ABS. E para fechar, aí vocês veem a desconexão desses caras. Os caras tiram, no momento de maior hype de moto custom, a sua moto custom. Que esse era o momento deles oferecerem essa moto num valor que era um valor interessante, que essa moto tinha no mercado. E agora sim, com a confiabilidade desde 2021 ou 2020, que já estava, aquele problema que tinha no motor, que dava já há alguns anos atrás, os proprietários tiveram vários problemas e que foi corrigido, se não me engano, em 2021 ou 2020. Aí os caras descontinuam a moto. Então, só dá para entender, eu que sou crítico de moto, só dá para entender que vocês estão pilotando um caminhão de cebola, pessoal da DAFRA. Acordem para a vida. Porque por mais que vocês afirmem publicamente que está muito difícil, o mercado está complicado, os insumos estão caros. Então, para que vocês mantêm essas bostas aqui embaixo? Para que vocês mantêm essas bostas? Num preço que não é nem um pouco competitivo. Porque essas duas aqui em cima, e essa bosta aqui também, Cruisin 150, é uma bosta de escuta, é uma bosta. Quem é que é maluco de comprar uma zerda dessa? Só um doido. Ah, mas não tem nas binárias para entregar. É melhor esperar do que comprar essa zerda nesse preço. Uma moto que não tem nem ABS. Quase o preço de uma N-Max, de uma PCX, que é uma moto muito superior a essa moto aqui. E ainda tem rede autorizada no Brasil inteiro. Então, dessas motos todas, só duas prestam. Não estou dizendo de qualidade construtiva, mas eu digo mercado, que estão mais conectadas ao mercado. Somente essas duas, são somente duas motos. De seis motos no line-up, você só tem duas motos conectadas ao mercado. Que realmente fazem coerência no mercado da gente. Mas todas essas outras quatro estão fora da realidade. Então, eu acho que vocês precisam rever aí, obviamente que é uma crítica de um produtor de conteúdo. Mas, pelo amor, pelo amor, alguém dentro da DAFRA tem que acordar e dizer, gente, vamos rever essa nossa política aí de catálogo, porque está muito fora da realidade. O Brasil hoje está muito ávido por moto custom. Aí vocês tiram no momento ideal, na tempestade perfeita, já que vocês tinham a moto nesse line-up há muitos anos. Esse era o momento de vocês alavancarem a venda. Aí vocês alegam que os insumos, que o transporte, que isso, que aquilo, que trouxessem outra moto custom. Negociassem com alguma outra marca lá que vocês têm relação e trouxessem uma moto custom. Eu espero que eu faça um outro vídeo, parabenizando a vinda de uma outra moto custom. Porque esse é o momento de vocês trabalharem em moto custom e não trazer essas bostas pra cá. Repito, não de qualidade, mas de desconexão com o mercado brasileiro. São motos, são scooters que estão completamente desconexas ao mercado nacional. Preços desconexos e propostas desconexas. Motos defasadas, scooters defasadas. Então, Dafra, vocês estão cagando e andando pro público de vocês. Vocês já têm o nome queimado no Brasil. Vocês não têm uma quantidade de concessionários suficiente pra poder alavancar a venda. Vocês não têm marketing. Vocês não trabalham marketing. Vocês não estão nem aí, nem Instagram vocês têm, nem rede social vocês têm pra poder se conectar ao público. Então, eu não sei o que vocês estão fazendo. Então, isso só gera. E aí, por fim, e eu espero que alguém da Dafra assista, por fim, eu não sei o que vocês pensam em relação ao público. Porque com uma tirada de uma moto dessa, nesse momento de moto custom bombando, o hype, vocês só geram medo no cliente de vocês que acabou de comprar um Apache RTR. No cliente de vocês que acabou de comprar um NH-190. O que eu leio dos comentários é, poxa, como é que eu vou comprar uma moto se daqui a pouco eles tiram de linha? E sem aviso. Tudo bem, as marcas acabam não avisando, não fazem um aviso prévio. Mas isso só gera medo. Porque vocês simplesmente tiram as motos de linha e dane-se, como vocês fizeram com a Nex 300. Que até hoje eu não entendi o porquê. Uma moto que tinha competitividade no mercado, inclusive ficha técnica superior, as concorrentes fez, aí, Twister. Uma moto com preço bom. Então, eu só vejo que a culpa é de vocês, tá? Não adianta falar que o mercado tá difícil, não. A incompetência é da DAFRA, é de vocês. Então, revejam a política de vocês. Conversem mais. Se conectem mais com o mercado. Façam pesquisa de mercado. Porque vocês estão fazendo cagada atrás de cagada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto